Antes de tudo, pegue a sua caneca favorita e tente colocar um pouquinho de refrigerante ou de cachaça. Bom, eu não posso beber cachaça, então eu coloquei refrigerante mesmo. E é isso, um brinde à sofrência. Se você já foi corno, assim como eu... Não, pera, ok? É, você vai precisar muito disso aqui, lencinhos de papel pra você. Se acabar de chorar, meu querido ou minha querida... Você não ama ninguém, nem me deixa ir além... Tome o Danoninho, se você quiser, porque o Danoninho também é muito bom. Gente, eu nunca vi uma coisa tão gostosa na minha vida como o Danoninho. Tomei Danoninho, Danoninho é muito bom. Um brinde. Ainda faltam duas horas pra essa live começar, meu Deus do céu! Se você tiver um ex ou uma ex, faça como a própria música diz. Então vai se fuder, você e o seu hostil lindo. Aí depois você vai e sofre por ele mais uma vez na sua vida. Em quem você pensa enquanto me beija, beija, beija. Aí você vai sentir vontade de ligar pro seu ex. Mas você não vai ligar porque você é forte. Você é forte, você não vai fazer isso. Aí você toma mais um pouco de Danoninho porque isso é muito bom, meu Deus do céu! Como é que puderam inventar uma coisa tão gostosa como o Danoninho? Não esqueçam de passar álcool em gel, porque como diz aquela nossa tiazinha da música, passem álcool aqui. E também tem um vídeo aqui no meu canal ensinando como passar álcool em gel, viu meu povo? E é desse jeito aí que eu tô fazendo na minha mão. Você vai passando pela sua mão pra sua mão ficar limpinha e ficar livre de bactérias e vírus. E aproveitando que a gente tá falando de live do Jão, queria mostrar pra vocês o boneco que eu fiz dele. Que eu ia entregar pra ele quando eu fosse no show dele aqui em Belém. Mas a minha mãe não deixou eu ir. Mas tudo bem, hoje tem live, né? Então... É que isso passou. Depois você entra na sua ressaca de refrigerante assim como eu fiz. E quase morri engasgado. Se no meio da live te der fome você pode comer um bolinho ou qualquer coisa relacionada. Chocolate ou a besteira que você goste. Mano, gosto muito de bolinho. E agora eu percebi que eu tô parecendo uma garota Tumblr. Ou uma blogueirinha. Enfim, um bolinho muito gostoso, gente. Então, continuando, me perdi aqui no que eu tava falando. Mas você pode comer alguma coisa que você goste. Eu gosto muito de coisas relacionadas a chocolate, porém eu sou intolerante à lactose. E olha o meu batom. Então é isso, meu povo. Viu? É assim que se aproveita a live do Jão. Mas não esqueça, não é pra ficar sofrendo por ex. Entendeu? Porque como diz a minha querida irmã, se ex fosse bom, Deus não mandava amar o próximo. Um beijo, sociedade. É isso aí. Então, bora curtir a live, meu povo. Beijo. A minha boca tá toda suja. E até o próximo vídeo. Tchau.